O reativo e o proativo O proativo busca olhar o macro do mundo, da vida, dos dilemas, das circunstâncias E procurar fazer uma síntese Pega a antítese e a tese, une e dali dessa conjuntura ele vai tirar uma síntese E é esta síntese que ele vai seguir Mas existe o reativo O reativo é aquela pessoa que não propõe, não constrói Mas ele se autoconstrói, calcando sempre sua vida Pautando sempre a sua linha de pensamento e a opinião Sempre se referendando, sempre utilizando alguma ação que lhe causa desgosto ou que ele diverge E esta segunda característica do reativo É a que mais tem rendido fama, notoriedade nos dias atuais Bem sabido de todos é que as redes sociais têm o poder de uma alavanca propulsora social É ela que eleva e ela também abaixa o conhecimento, a fama Obviamente que nós sabemos que isso é algo superficial E que no contexto também não podemos generalizar Porque há muita coisa importante nas redes sociais Mas o que se vê bastante explícito na nossa sociedade de hoje São essas duas linhas, são essas duas ramificações São esses dois vértices E cada um escolhe o vértice a seguir Portanto, porém, contudo, entretanto, todavia A pessoa que não é proativa A pessoa que não pauta a sua vida Que não procura refletir e pensar Qual o resultado que ela terá A pessoa que não propõe nada A pessoa que não visa construir Ela sempre se utiliza da ferramenta de desconstruir outra coisa Ou outro alguém Ou uma instituição Ou um pensamento Ou uma filosofia Ou uma comunidade Ou simplesmente um indivíduo Então, essas pessoas que são reativas Elas precisam do mal Elas precisam do fracasso E quando é uma crítica pontual Quando é algo que acontece E que é um vilipêndio Que é algo bastante abrangente É deplorável, depreciável É óbvio que você não pode fechar os olhos Tapar o sol com a peneira Portanto, eu não estou falando desse sentido De uma ação, de uma violência De uma privação de liberdade Um crime Isto deve ser, sim, criticado Uma postura errônea Também deve ser criticado um pensamento Que não passa por uma crítica Pelo escrutínio da sociedade É um pensamento vago É coisa vazia Qualquer tipo de vida Precisa passar pelo escrutínio do povo O escrutínio de alguém capaz De viver em sociedade Mas não é disso que eu estou me referindo Eu estou me referindo Quando uma pessoa se fixa Ela mira um ponto Ela mira o horizonte E ela quer buscar alguém Que na visão dela está errada E às vezes está mesmo errada Mas é que esta pessoa Por não ter nada a produzir Por não ter nada a propor Ela se pauta Ela se fixa E, pasme, os senhores Elas continuam angariando muita gente Muitos fãs Elas continuam se sentindo Famosas, importantes Formadoras de opiniões Claro que se você for observar A mídia está repleta disso Há um porém Quando você sobe criticando Um sistema Um movimento Um pensamento Mas você já tem um lastro De construção por trás de você Você já tem um histórico Sólido Que pode ser Vistoriado E você pode se sair dessa figura De maneira irrepreensível É uma questão de você É sua opinião É seu direito de vida A questão é Você viver criticando Viver atirando Viver apontando Você está denotando Você está se autodenunciando Você está dizendo Que você é um fracassado Ou que você é uma fracassada E você não tem nada a propor Que na tua cabecinha Não sai nada Que você está simplesmente Pescando com seus olhos Alguma falha em alguém Algum problema em alguém Em alguma casa Em alguma família Para você usar como leme Como pauta Porque você não tem nada Proponha Uma espécie de vida Que seja prazerosa Que seja Tangente não apenas em você Que seja abrangente Não apenas para um ser humano Para um indivíduo Mas que seja algo macro Que não seja micro Sabe? Que não seja algo Um pontinho Mas que seja algo que Tenha expansão Que ajude alguém Que tenha o pensamento Coletivo E não voltado para você Que não como um indivíduo Que se propõe Que sobrepõe No meio da sociedade Mas que para isso Ele usa Os piores agrotóxicos Para essa tal produção E que no fim É um fruto Que é pico É sem nenhuma semente Não vai dar em nada Então Eu proponho Que você escolha a sua vida E é muito melhor Para a sua mente E para a sua alma Porque normalmente As pessoas que são assim Que tem essa tendência De criticar Elas tem graves dilemas Na alma Grandes problemas Grandes conflitos internos E que elas não conseguem Elas não conseguem dirimir Elas não conseguem Findar Ultrapassar Sobrepor esse ciclo Então elas ficam presas A isto Então a minha proposta Para você É que você busque E procure multiplicar Pessoas que Tenham um pensamento Melhor Que pensem De uma maneira Mais grupal Que propunha Não seja refém do ódio Não seja escravizado Pelo ódio Não se paute Pelo ódio Você pode se insirar Você pode sim Se indignar É um direito seu E cada coisa que acontece Por que não se indignar Mas não paute sua vida Na reatividade Reagindo a coisas Que acontecem E usando isso Para se promover Sabe É basicamente Disso que eu estou falando Procure paultar sua vida Em coisas que Vão gerar Frutos de bondade Que vão gerar Frutos de paz De alegria E se não gerar Porque nem é sempre É possível Que gere soluções Para as pessoas Procure mais criar caminhos Do que criar muros Procure ser ponte E não paredes Sabe Procure olhar O mundo De uma maneira Mais altruísta E não egoísta Procure promover Procure ver Que independente Do seu credo religioso Do seu pensamento político Do seu aprofundamento Filosófico Educacional Independente de qualquer coisa Você pode sim Agir em benefício De todo este mundo De todo este planeta Alguma coisa que você faça Que para na sua mente Ou para você Possa não ser Tão eficaz Ou tão abrangente Pode ser que do nada Você esteja Elevando pessoas Simplesmente com um sorriso Simplesmente com uma ação Simplesmente com um pensamento Seja ponderado Ponderada Senão a vida Ou as toxinas Provenientes desse tipo De vida Pode lhe prejudicar muito A saúde Porque a moral Já está prejudicada O campo social Já está ruim Então não vale a pena Você ser uma pessoa Reativa E viver disso Então procure Ser uma pessoa Proativa Critique Pontualmente Mas não viva de crítica Não viva de desconstruir Quem vive Desconstruindo Não constrói Nada É tão Simples É tão Elementar Que você pode ver isso Na vida pessoal mesmo Na vida física Quem anda destruindo Quem anda desconstruindo Não tem tempo para construir nada Tá Que você seja sábio E que a luz do nosso Senhor Jesus Que Deus ilumine a sua vida E que você tenha sucesso em tudo Um grande abraço Sérgio João E que você Millennia a sua vida E aí Que van Aí Pra Operar E aí A